O Ministério da Educação vai abrir cursos de medicina em cidades que ainda não contavam com esse tipo de graduação. A medida faz parte do programa Mais Médicos e quer melhorar o atendimento em saúde da população. São 2.290 novas vagas de medicina. Os cursos vão ser abertos em faculdades e universidades particulares em 36 municípios do interior do país. As instituições de ensino superior ficam na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os municípios têm no mínimo 70 mil habitantes. Em nenhum deles existem cursos de medicina. Para a seleção foi levada em conta a proposta pedagógica do curso, a capacidade financeira da faculdade e a existência de equipamentos públicos de saúde nos municípios, como hospital com no mínimo 100 leitos, equipes de atenção básica e pronto-socorro. Os cursos de medicina podem ser implantados pelas faculdades e universidades em no máximo um ano e meio. Todo o processo vai ser supervisionado pelo Ministério da Educação. Nós passamos a uma vantagem nítida de 14.500 versus 10.600. Ou se quiserem, tudo isso se soma, tudo isso é positivo. Mas vocês veem que começa a abrir o que popularmente se chama a boca de jacaré. Começa a abrir uma vantagem do interior sobre a capital. As faculdades e universidades que não tiveram as propostas aprovadas poderão entrar com recurso junto ao Ministério da Educação entre 13 e 22 de julho deste mês. Os novos cursos fazem parte de uma das estratégias do programa Mais Médicos, de ampliar o número de vagas em medicina e residência médica no país até 2017. O Mais Médicos não é apenas uma política de provimento e garantia de atenção básica. É uma política estruturante da formação médica no Brasil. É o Estado brasileiro assumindo definitivamente a responsabilidade por atender as necessidades e regular a formação em ensino superior. Nesta primeira chamada, três municípios que foram pré-selecionados ficaram fora por não cumprirem todas as exigências. São eles São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Limeira, em São Paulo e Tucuruí, no Pará. Eles podem entrar com novas propostas no segundo edital para abertura de vagas no Mais Médicos, que está aberto. Criado em 2013, o programa Mais Médicos conta com mais de 18 mil profissionais prestando atendimento para 63 milhões de pessoas em mais de 4 mil municípios do país.